Olá, amigos! Vamos à questão número 3 agora. Fazendo compras num supermercado, o estudante utiliza dois carrinhos. Empurra o primeiro de massa M com uma força F horizontal, o qual, por sua vez, empurra outro de massa M grande sobre o assoalho plano e horizontal. Se o atrito entre os carrinhos e o assoalho puder ser desprezado, pode-se afirmar que a força que está aplicada sobre o segundo carrinho é... Bom, amigos, o primeiro passo é a gente tentar fazer um desenho que mostre a situação do nosso problema. Então, vamos supor que isso aqui seja o nosso chão horizontal, totalmente liso. Vamos supor que esse aqui seja o carrinho de massa M, que, logicamente, vai estar encostado em outro carrinho maior de massa M grande. Imagino eu que seja de massa maior, considerando que as densidades sejam iguais. Correto? E aí nós vamos, lógico, empurrar esse carrinho aqui com uma força F. Mas o que ele pede na questão é a força que o carrinho está sendo feita no carrinho grande. Então, amigos, o que nós temos que fazer? Isolar os corpos, ou seja, desenhar eles separadamente. Então, eu vou desenhar aqui o carrinho de massa Mzinho, correto? E vou desenhar o carrinho aqui de massa grande, certo? M grande. E aí, senhores, como é que a gente faz agora? Nós sabemos que existe peso, existe normal, e aí o que a gente faz com o peso desse corpo? É Mg, né? Esse corpo aqui é M grande vezes G, certo? E aí a gente tem aqui a normal, né? Nesse carrinho, normal de M pequeno, normal de M grande, elas se anulam, né? Se anulando, amigos, nós vamos ter só aqui no corpo de massa M pequeno a força F, correto? Só que existe a força, senhores, que o corpo de massa grande faz no corpo de massa pequeno. Eu vou chamar essa força de F'. E a força do corpo de massa pequeno, que também vai ser F'. E isolando os corpos, eu sei que a força resultante é o quê? Massa vezes aceleração. Então, eu vou usar para o corpo de massa M pequeno, senhores, a primeira relação das forças, correto? Então, vamos começar pelo corpo de massa M pequeno. Vamos lá. Se F, o sistema, se move para a direita, significa que F é maior do que F'. Então, F menos F' vai ser a força resultante, a maior menos a menor, é a massa vezes aceleração. Assim como no corpo de massa M, senhores, nós só temos a F' empurrando para a direita, então, F' vai ser igual a massa grande, certo? M vezes aceleração. Isso é o quê? Um sistema aqui que eu faço com as equações, somo. E, nesse caso, eu vou poder cortar, logicamente, quem? O F' com F'. Só vai sobrar o quê para mim, Douglas? F é igual a massa grande mais massa pequena vezes aceleração, correto? Logo, a gente vai poder encontrar, senhores, justamente a força F' nesse caso. Porque se a gente acabou de calcular o valor de F, a gente pode substituir aqui, nessa equação, correto? Então, substituindo aqui para o cálculo de quem? De F'. Senhores, nós vamos ter que F' é igual a massa vezes aceleração. Mas, Douglas, quem é a aceleração? A aceleração, meus amigos, é F sobre M mais M. E aí, a gente pode substituir aqui. Vai ficar como agora para a gente? F que multiplica quem? M mais M. Logo, senhores, melhorando a nossa resposta, para ficar parecido com o que está no gabarito, a gente pode dizer que é MF sobre a ordem das parcelas na alteração. Então, vai ser M mais M. E o nosso gabarito, amigos, é a letra B de bola. Ok? Meus amigos, um abraço. E até a próxima questão, senhores.